Fala, galera! Tudo bem com vocês? Hoje, o nosso TBT BBB é com esse cara que é tão fofo que não dá nem vontade de zoar. O príncipe do BBB23, que saiu do Pantanal direto pro confinamento e agora vai voltar pra sua... Tapera. Ó a pessoa que não assiste as novelas da casa. Tá vendo? Tapera! Tapera? Tapera da Juma. Aaaaaarra! Tem isso, cara! Aaaaaarra! É ele! Bem-vindo, Gabriel Santana! Aaaaarra! Gente, o Gabriel traz esse clima descontraído pra nós. Eu tô até descalça, a gente já tomou até uns gorós. Brincadeira. Não, pelo amor de Deus. Também não é essa que não é pra tanto, né? Bom, Gabriel, vocês são as suas primeiras horas como ex-BBB e eu queria te convidar pra um papo de ex pra ir. Bora! Vamos? Tá pronto? Não pode entrar, ex do Gabriel! Uma salva de palmas! Não seria nem possível, ela não tá nem no Brasil. Mas a gente trouxe! Só tem uma, ex. Brincadeira. Às vezes a gente trouxe, né? Seria uma boa salvação. Já que ela não veio, a gente vai relembrar momentos marcantes da sua passagem pelo programa e a Ana Clara, ela sim, a nossa ex-BBB favorita e especialista em pitacos, vai dizer o que faria se estivesse no seu lugar. Ex, entendeu? Ex pra ex, um ex com ele. É, a gente faz essa piada há anos, né? Mas é boa, boa. Todo mundo sempre cai. Não dá pra entender. Mas ele é esperto, né? É, a Gabriel sacou, pegou no ar. Pô, a gente tem que começar a estudar os ex das pessoas. Então vamos pra primeira situação. Quando eu fico invisível. Veio até sacanagem ouvir uma coisa assim. Quer falar alguma coisa, que aí? Quero. Você quer ouvir? Então você vai ouvir. Fala pra mim, não precisa virar as costas e fingir. Não, mas eu citei seu nome. Posso falar conversa em amanhã? Então por conta dela. Tá, eu falo, tu falou o que quer falar. Agora eu tô falando que vou falar com você. Então fala. Então você vai ouvir? Pode falar disso. Com educação, porque eu não sou mal educada, não. Não vou gritar com você. Porque virou as costas sem falar. Eu não falei teu nome, gata. Serviu pra você? Você fez a mesma coisa agora. Tá, tu quer falar? Virou as costas, quero falar. Não fala, não fala. Você afirmou que você veio falar comigo. Aquele que desiste, né? Gente, não tá. Mas eu insisti, eu falei, eu vou conseguir. Mas chega uma hora também que a gente já entrega, né? Dentro daquela casa, deixa, vai, faz aí o que vocês quiserem, tá bom. É chato, né, quando começa a briga, às vezes eu não tava afim. Nas últimas, às vezes, eu via treta, eu nem chegava perto. Dá uma gastura. Você tenta apaziguar, mas... Aí só piora, aí sobra pra você ainda, te puxa na briga. Piora esse. Fala, o que 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 você tá se metendo? Eu nem tava aqui, eu nem tava aqui, não tenho nada a ver com isso. Olha, eu vou contar uma coisa pra vocês, essa casa de enlouquecer qualquer um. Quando eu sou um chiquitito, romântico e incompreendido. Ele apaixonou. Eu acho que é surto, porque a gente tá aqui dentro, tá ligado? Mas eu acho que ele ficou mal mesmo. Eu acho que ele ficou triste, tipo, triste, sabe, de... Eu sou muito trouxa de ter falado. Ele veio falar comigo. Vai, fala que ele veio falar. Não, ele veio falar, ele falou, mano, precisa desabafar. Ai, mentira. Pode desabafar, ele, mano, me declarei pra Bruna. Ai, que pariu. Falei, e aí, ele? Que que ele vê em mim, eu sou nojento. Eu fui fazer isso. Gente, a última da Bruna não tá boa, hein? Cara... Ela achou que era uma coisa de confinamento. Não, nem um pouco. Porque o Fred ali quis dizer que você falou com ele, falou, pô, a cara tá falando. É, mas na hora bate, tipo, uma vergonha alheia. Porra, ó, bate, né? Uma vergonha alheia de mim mesmo. Exatamente, uma vergonha alheia de mim. Mas dá uma bad, né? Tipo, você abre o coração e aí não é correspondido, fica tipo, era brincadeira. É? Ela tava zoando. Eu só sou. É, eu tava fazendo uma cena, você não entendeu? Não, mas é foda. Mas eu acho que você não tem que se arrepender mesmo, não. Não tem vontade de falar, fala, né? Só desses, tem que ser verdadeiro, sim. Não, e quase que deu em alguma coisa, porque ela tava super envolvida agora no final. Bruxa. Aí é vocês que estão dizendo. É vocês que estão dizendo. Não vou me comprometer de falar nem que sim, nem que não. E é só... Vocês quase se beijaram várias vezes. Eu me isento. Eu me isento dessa responsabilidade. Uma opinião feminina às vezes é interessante, né? É. Uma opinião feminina... Não, eu senti que poderia ter rolado sim, se tivesse mais tempo. Ela até falou. Ela falou. Hoje apareceu um vídeo dela falando, ai pai, desculpa, mas eu quero ficar com o Gabriel. Ai pai? É pai, pedindo perdão pro pai. Ela podia falar, ai papai, mas sim. Vou macetar. Você já tá sabendo do mesmo. Essa foi boa, né? Essa foi boa. Parabéns, Bruno. Quando eu sou... Muito obrigado. Quando eu sou vip, mas nem tanto. Muito ruim ser, Vitor, né? Dá pra usar o que eles vão bater aqui? Ah, tô tomando banho. Vitor, tá tomando banho. Acabou de entrar no banho. Fala, fala. Ele acabou de entrar no banho. Só ele pode abrir. Vixe, tá bom. Tá bom, ele já abre. Tá bom. Que vacilo, cara. Que bolada nesse dia, pai. Caraca, mané. Esse VP não tinham me mostrado. Ia ter a festa ainda, né? Caraca, pô. Uma cara de pescoço. Ainda se eles quisessem dar uma transadinha, se fosse esse motivo. Não, se fosse por isso, se fosse empata foda. Aí tudo bem. É, é. Aí eu ia ficar bravo comigo. É, né? Tipo aquela coisa, putz. Não era pra ter batido na porta. Era quase de comida, cara. Não, nem era uma transadinha. Nem um lovezinho. Nada, nada, nada. Como é que é essa nova música? Seu corpo suave, você por cima de mim. Ei, ei. Não era, era só um lanche. Um lanche. Essas coisas não vão pro coração. Era quase estar na xipa, né? É. Um coisinho ali no bar do líder. Ah, não. Dá vontade, viu? De levar pro coração. Depois do que eles fizeram, isso daí é um nada. É, isso que eu tô falando. Tem tanto problema pra resolver. Esse é o problema deles comigo? Não, porque a gente vai ter... Nossa, eu tô tranquilo. A gente vai ter um episódio que é o reencontro. Então você vai poder lavar a roupa sua. Eu vou ver a Tina subindo em cima da sinuca? Vai, vai. Essa eu quero ver. O pau vai tourar. Bom, vamos lá, Gabriel. Agora a gente vai matar a sua curiosidade de como andou a internet com memes de Gabriel enquanto o BBB estava no ar. Vamos lá. Olha, a Cleo mostrou que tá ligadinha no BBB. Olha, ela disse... Achei muito aleatório o Gabriel gostar da Bruna. Foi mal pra Cleo. Desculpa, Cleo. Descepcionada. Despreendi. Foi mal. Porque a Cleo é viciadaça em BBB, né? Ela chipa casais, não lembro. Pelo jeito não. Mari Tegon está se sentindo manipulada. Gabriel Santana é manipulador mesmo. Manipulou a audiência todinha depois de tirar a cabeça. A câmera dá uma fortalecida, né? São as luzes da casa. São as luzes, tem negócio de luzes. A iluminação é muito boa na casa. A TV engorda cinco quilos, entendeu? Para. Para. Você conseguiu malhar lá? De boa? Eu fiquei focado nas três primeiras semanas, eu acho. Eu poderia ter falado, eu fiquei focado nas três primeiras horas. Se lá fora não era para mim, por que aqui dentro seria? Cara, eu vou te falar... Vou passar o tempo dentro dele. Então, mas quando eu estava no pré-confinamento, né? Eu falei assim, eu vou malhar todo dia. Porra, academia lá dentro. Dentro de casa. De todo lado. São passos que eu vou dar. Eu vou sair dessa casa mais gostosa do Brasil. Eu não fui. Eu fui duas vezes. Não, não é... Tem que ter as forças de vontade, né? Não, não é. Ainda mais sem um pré-treino que não pode tomar nada. Pré-treino? Não é com pé-treino, nem com nada. Porra, não ia malhar nem fudendo. Eu dormia na academia. Gente, e o Xulha que não quer ver o Gabriel Tristinho? Ô, nenê. Gabriel Chiquitito, não chora não. Metade desse país quer te beijar. Que isso? Isso daí é verdade. Desde a eliminação do Gabriel, eu já recebi umas três mensagens. Eu não tô brincando. Um amigo meu me mandou, agora é só a hora de me desencalhar. Uma amiga me mandou, enquanto o nosso programa estava no ar, kkkkkkk, me apresenta o Gabriel. E a outra falou, eu pedi pra pegar ele primeiro que todo mundo. Caraca. Juro por tudo que tem de mais sagrado. Que beleza, hein, moleque? Bruna, sai logo, filho. Juro de se juro, Rafael. Ih, Bruna, sai logo, filha! Juro por tudo que tem de mais sagrado, gente. Ih, juro que tem de mais sagrado. Ficado, cara. Participante mais disputado que eu já vi. Cinco anos de BBB. Foi o que eu mais recebi mensagem. E aí, você tá num clima mais micareteiro? Ou mais valsa de 15 anos? Vai passar o rodo no Brasil. Não sei responder isso ainda, gente. Menos de 24 horas, não quero me comprometer com ninguém. Você falou que gostava muito de beijar. Isso, gosto, gosto. Bom, vamos aguardar as cenas do próximo capítulo, né? Espero que saia em muitos lugares, né? Toda a sua vida, que a gente continue acompanhando. Fofoqueiro, humoroso. Tomara que os paparazzi te sigam e mostram tudo. Não, tá arreprendido. Mas, Gabriel, é porque a gente fica. É porque vocês são ex-BBBs, não são espectadores como eu. A gente quer continuar acompanhando. E aí vocês não mostram tanto. Claro, né? O nosso papo chegou ao fim, infelizmente. Muito sucesso pra você aqui fora, daqui pra frente. Tudo, tudo, tudo é seu. É só querer. Você quer? E com um sorriso? É fácil te dizer. Cara, eu já era velho quando passava chiquitita, cara. Eu não sei a música de pó. Mas essa parte eu sei. Quase. Quase, quase que você conseguiu. Mas não tinha assim na coreografia? É só querer. Não. Na minha geração. Quase, quase. Bom, antes da gente finalizar... A Fernanda Souza fazia isso, sim. Antes da gente finalizar... Temos um presente para o Gabriel. Ninguém ganhou um presente aqui. Olha que chique. Nossa, o que é esse privilégio? Vocês só acreditam... Ah, é um look do programa? É um look pra você. Eu usei esse daqui no... Exatamente. No carnaval. Isso é roupa? É. Essa cheira toalha. É roupa, não. Toalha, Bruno. É um cropped. Bonito pra caramba, é um cropped. E um oclinho, pô. Exato. Gente. Cropped. É... Cropped. Cropped não é curto? Isso é curto. É porque você é máquina. E mamilos. Ah! Tem mamilos. Entendi. Entendeu? E eu vou usar isso muito, porque eu não sou nenhuma safada. Isso aí. Você não tá doido? A gente não mandou fazer à toa, você não tá doido? Maravilhoso. Tá, queridos. O único presenteado até hoje do BBB. É mesmo. Tá com morasa. Ninguém ganha. Ninguém ganha. Vamos sério. Larissa, inclusive, no programa dela veio aqui. A gente trouxe um polvinho de brinquedo que fala que os seguidores dela lá são polvos. Mas a gente teve que tomar dela, não levou pra casa não. Era emprestado. Era emprestado. Então vocês vão pegar emprestado? Não, não. Isso aqui é seu mesmo. É só a caixa que fica. Caixa fica. Essa caixa vai ficar. Tá? Mas a blusa é sua. O óculos também. O óculos também, gente. O óculos não. O óculos sim. Ele vai levar. Agora vocês também vão deixar ele levar o óculos e a blusa. E a caixa. Não, brincadeira. Vai ficar a gente passando essa situação de ficar dando presente e roubando. Não, essa caixa é reciclada, tá? Você sabe que essa caixa entrou na casa pra dar o roupão da Dania, né? É sério? É mesmo? Sério? Pô, gente. Desculpa. Nosso programa é sustentável, né? Sorry. Eu, hein, também. Vocês também estão carinho demais. Estão achando o quê? Que a gente tem dinheiro só porque trabalha no Multishow? Tem, não. Muito pelo contrário. Exatamente. É uma luta pra fazer nessa blusa, Gabriel. Nossa. Vai, encerra o programa. Tá. Beijo! Gente, Gabriel, obrigada. Parabéns, sucesso. Boa sorte na sua caminhada agora. Muito obrigado. Você colher muitas coisas legais depois desse BBB, que realmente é uma experiência única. E obrigada pra vocês. Quinta que vem tem mais TBT BBB aqui no canal do Multishow no YouTube. Aproveita já que você tá por aqui, não tá fazendo nada, tá no YouTube dando uma navegadinha. Assiste os outros episódios que a gente gravou com todos os eliminados, tá? São 9h30 da noite, a gente grava isso aqui depois do programa. Faz esse favor pra nós, tá bom? Valeu, galera. Nada. Um beijo. Tchau, tchau. Até semana que vem.